Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago De Polo e hoje eu vou falar como você faz para aplicar aquele efeito que a imagem fica se mexendo. É tipo um zoom em movimento, tá? Como aplicar o efeito de zoom em movimento na sua foto ou até mesmo o vídeo no KineMaster. Nesse ícone aqui eu vou adicionar um novo projeto, vou escolher o tamanho do Instagram que eu acho mais interessante. E agora eu vou procurar uma imagem. Vou selecionar essa imagem aqui, que é uma foto que eu separei. Adicionei ao projeto, vou adicionar duas vezes, porque eu quero fazer dois tipos de efeitos. Vou voltar aqui no início, vou confirmar no ícone aqui em cima. Pronto. Aqui está a imagem. Para poder trabalhar nela, eu vou clicar sobre ela. Vou vir nesse ícone que tem aqui, que é o ícone de zoom. Selecionei sobre ele. Aqui eu vou pegar os dois dedos, tá? E levantar assim. Então, é dois toques na tela e levantar. Ela vai esticar a imagem. E eu quero que ela suba. Então, eu vou descer a imagem assim, tá? E eu quero que ela apareça subindo. Então, no início, posição inicial, ela sumiu. Vou clicar aqui na posição final. Aqui está ela. E vou encher a tela um pouquinho, para parecer ela cheia. Beleza. Com os dois dedos, você enche a tela. Aqui tem só um dedo, né? Mas os dois dedos assim, você enche, tá? Agora, eu vou confirmar aqui em cima. E vou mostrar o efeito que ficou. Vou apertar o play. A imagem, ela vai subindo. Quando terminar, acabou o efeito. Agora, eu quero que essa segunda imagem, faça o efeito contrário. Que ela volte. Então, eu vou selecionar. Aqui é o ponto inicial. No ponto inicial, eu vou, usando os dois dedos, aumentar o tamanho da imagem, tá? Para dar o zoom. Beleza. Vou botar ela aqui no centro. E agora, no final, aqui no último, posição final, vou clicar. Eu quero que ela suma, desapareça. Então, eu vou dar o zoom para esticar ela, para ficar do tamanho padrão. E vou descer a imagem aqui. Beleza. Agora, eu vou confirmar aqui, em cima. Confirmei. Vamos ver o que aconteceu? Vou apertar o play. O efeito vai fazer, o zoom vai fazer o efeito de movimento. Ela vai subir. Talvez dê uma mexidinha aqui agora. E ela vai descer. Tá? Eu posso colocar, antes dela descer, um efeito aqui no meio de transição. Então, eu vou selecionar esse mais. E vou fazer uma transição aqui. Deixa eu ver. Transições clássicas. E vou desmanhecer. Beleza. Vamos ver como é que vai ficar? Apertar o play. Ela vai subir. Desmanhecer. E descer. É assim que você faz o efeito. Aí, vai da sua criatividade. Você pode mudar a posição do efeito. Eu vou clicar na imagem. Vim na opção de zoom. Aqui no início, você pode ver que a imagem sumiu. Eu posso fazer ela vir assim. De lá pra cá. Então, eu vou esconder ela aqui. Aqui no canto. E na posição final, eu vou colocá-la aqui. No centro. Mudei a posição do efeito. Confirmo aqui em cima. Aperto o play. Ela vai aparecer do lado pra o centro da foto. E ela vai descer normalmente pra baixo. Então, resumindo. Clica na imagem. Aqui é o ícone de efeitos. Aqui você procura a imagem que tá, tá? Tá vendo o quadrado? Da posição inicial. Pois é. Vou deixar ele sumir aqui. Na posição final, eu quero que ela apareça. Já tá aqui. Legal. Vamos ver se ela vai fazer esse efeito agora. Agora ela vem de lado. Ela vai desaparecer. E vai descer. Você também pode aumentar ou diminuir a velocidade desse efeito. Aumentando ou diminuindo o tamanho da imagem. Então, se a imagem for maior. O efeito dela vai ser mais lento. Olha só. Se a imagem for mais rápida. Basta você clicar sobre a imagem. Arrastar assim, ó. A tela. Se a imagem for menor. O efeito dela será mais rápido. Tão rápido que nem apareceu aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do efeito. Aqui. Vai. Mais rápido. E é assim que você usa o efeito de zoom. No Kine Master. Para fazer os movimentos na imagem. Espero que tenha gostado. Depois é só você salvar. Clicando aqui em cima. Escolhendo o formato. O tamanho que você quer salvar. Vou HD aqui mesmo. Acho mais interessante. Vou clicar aqui em exportar. Entendeu? Aí ele está fazendo a exportação. Pronto. Já fez a exportação. A versão gratuita tem essas propagandas. Vai ficar a marca d'água, né? Vamos apertar o play para ver como é que ficou. Olha lá. Ela vem. Aqui é a marca d'água do Kine Master. Ela desce. Bom, é isso daí. Valeu. E até a próxima.